No vídeo de hoje, eu e o Kai vamos revelar o rosto verdadeiro de todos os youtubers reversos Vai ter o Atos Reverso, o Kai Reverso e até o Kadris Reverso, que é o mais estranho de todos Então vamos logo, Kadris, porque eu tô muito ansioso E o primeiro youtuber reverso da nossa lista é o Naru Reverso Olá, o que vocês querem? Nós queremos saber como é o seu rosto na vida real O meu rosto na vida real? Eu só mostro se vocês dois resolverem uma charada Mas que charada é essa? O que é o que é? Kai em pé e corre deitado O Naru é muito burro, se eu responder qualquer coisa, ele vai achar que está certo E vai mostrar essa foto É uma galinha Não é Ah, você esqueceu que esse é o reverso do Naru? Isso quer dizer que ele é muito inteligente, não muito burro Mas então, qual é a resposta dessa charada? Ah, deixa eu pensar Já sei, o que Kai em pé e corre deitado é a chuva Certa resposta A chuva? Como assim? É porque o Pingo cai em pé e depois ele escorre por onde ele caiu deitado, entendeu? Na verdade não, mas já que ele acertou, me mostra logo como é o seu rosto, Naru Reverso Acabou, o meu rosto é desse jeito Nossa, o Naru Reverso é um palhaço Bem que eu suspeitei, essa skin dele toda colorida parece um palhaço mesmo Mas agora vamos levar essa foto até minha tier list, Cadres Lá, a gente vai conseguir escolher quais reversos parecem ser mais malvados Essa é minha tier list de vilões, Cadres E eu sabia que eu ia usar isso algum dia Nossa, isso é bem legal Muito malvado, malvado, normal, estranho e bobão Eu acho que o Naru Reverso tem que ficar no estranho Porque essa cara de palhaço dele é muito assustadora Tem razão, Cadres Agora tá na hora de descobrir o rosto do Cadres Reverso, né? Ainda não, Kai O Cadres Reverso só entra no mundo quando dá o meu horário de dormir daqui duas horas e meia Então vamos logo pro próximo E o próximo da lista é o Atos Reverso Mas Cadres, o que a gente tá fazendo na frente da casa do Atos? É que a única pessoa que sabe onde o Atos Reverso mora é o Atos Então nós vamos perguntar pra ele Cadres, Kai, o que vocês querem? Nós precisamos saber onde o Atos Reverso mora Pra descobrir como é o rosto dele na vida real O rosto dele é muito feio E você vai mostrar onde ele mora pra gente? É claro que não, né? Eu odeio aquele cara e eu não quero ir pra casa dele tão cedo Vai, Atos, por favor É, por favor, a gente faz qualquer coisa Hum, eu posso levar vocês até lá Se vocês me ajudarem pegando algumas lágrimas de guest pra mim Tá, a gente pega Se vocês quiserem, podem usar o meu portal do Nether Ele fica aqui dentro Vamos logo com isso, Kai Eu tô muito ansioso pra descobrir como é o rosto do Atos Reverso Certo, a gente pode fazer isso muito rápido, Kai Só precisamos encontrar um guest Eu não tô vendo nenhum por aqui Mas eu acabei de escutar o grito de um Olha, Cadres, tem um guest bem ali Boa Eu tenho um plano Você distrai ele e eu ataco ele com uma flecha Eu? Por que eu vou distrair ele? Porque o arco é meu Agora vai lá distrair ele Ai, tá bom, eu vou Ei, guest, seu bobão Dá uma olhada aqui Ai, agora corre Vê se fica um pouco parado, Kai Desse jeito eu não consigo acertar o guest Se eu ficar parado eu vou virar churrasquinho Boa, acertei uma flecha É só eu acertar mais uma e esse guest já era Quase lá Agora Eu consegui Uf, eu não aguentava mais correr desse guest Já peguei a lágrima do guest Agora a gente só precisa voltar para o portal E entregar para o Atos Atos, nós voltamos com a sua lágrima de guest Nossa, haha Que legal, hein Peraí, você estava quebrando o portal para prender a gente lá dentro do Nether? Tá, eu assumo Eu ia fazer isso porque eu não gosto do Atos Reverso E não queria ir até a casa dele Vai ser muito rápido, Atos, eu juro Tá, eu levo Mas vamos logo com isso É aqui, nós chegamos Como assim? Eu não estou vendo casa nenhuma aqui É, nem eu É que o Atos Reverso é um vilão Ele não mora em uma casa Ele mora em um esconderijo super secreto E como é que a gente vai achar esse esconderijo? Eu sei onde ele fica, vem comigo Eu lembro que era em algum lugar por aqui O que ele está procurando, hein? Achei Nossa, o Atos Reverso soube se esconder muito bem, hein? Por que essa porta não abre? Porque ela só abre com senha secreta Ah, eu odeio essa parte Atos feio Ha, ha, ha Eu não acredito que a senha do Atos Reverso é Atos Feio Ah, não me enche Eu já trouxe vocês até aqui O meu trabalho acabou Fiquem aí com esse bobão Ele não gosta mesmo do Atos Reverso, hein? Parece até fogo e gelo Vamos logo E para de piadinhas, Kai Ah, tá bom Oi, Atos Reverso a gente, querido Ah, não me queima, Atos Eu quero dizer o que é que vocês dois querem aqui, hein? Eu e o Kai queremos saber como é o seu rosto na vida real O meu rosto é Eu sou um vilão Eu nunca mostraria o meu rosto pra ninguém Ele deve estar falando isso porque é um feioso Ah, eu não sou feioso Quer saber? Eu mostro o meu rosto pra vocês Se vocês me ajudarem em uma coisa O monstro das cavernas acabou roubando o meu cristal de gelo E sem ele eu não tenho poderes pra fazer maldades com o Atos Se vocês conseguirem recuperar o meu cristal Eu mostro como eu sou na vida real Desafio aceito Mas, onde é que esse monstro tá? Eu não sei, né? Se eu soubesse eu mesmo pegava Agora vou lá atrás disso Vai, tchau Ai, ai, a gente tá indo Ai, para com isso O Atos Reverso disse que quem roubou o cristal dele foi um monstro das cavernas Então a gente só precisa encontrar alguma caverna de gelo por aqui Tipo aquela bem ali, Cadres? Isso mesmo, Kai Vamos lá até ela Essa caverna é pequena demais Não tem nenhum monstro aqui Vamos procurar por outra Olha, tem outra bem ali Ah, não, Cadres Essa caverna também é pequena demais E tá vazia Mas olha aquela ali Ela parece ser enorme É verdade, Kai Se eu fosse um monstro Eu com certeza gostaria de morar numa caverna daquele tamanho Olha, Kai O monstro tá bem ali É, eu tô vendo E ele tá com o cristal do Atos Reverso na mão Se a gente ia até lá em silêncio Eu acho que nós conseguimos pegar ele sem acordar o monstro Silêncio Foi sem querer Quase lá Ah, não, ah O monstro acordou Ah, ele comeu o cristal E agora, Cadres O que a gente faz? Olha, o cristal ainda tá na boca dele Se a gente conseguir derrotar ele A gente pode pegar ele de volta Mas ele é muito grande e assustador É o único jeito de descobrir o rosto do Atos Reverso, Kai Ah, tá bom Toma essa espada pra te ajudar Vamos acabar com ele Toma essa, seu monstro feioso Segura essa espadada, fracote Cuidado, Kai Ele vai te congelar Ah, não, Cadres Eu fui congelado Me ajuda Eu não consigo Eu tô sendo atacado É o fim Eu também vou ser congelado, Kai Deixa os meus amigos em paz Atos Você não tinha ido embora Eu é que não ia deixar vocês dois com o maluco do Atos Reverso sozinhos Atos, me ajuda Finalmente, liberdade de novo Mas agora vamos atrás daquele monstro ladrão Pegar aquele cristal de volta Ah, eu odeio ajudar o Atos Reverso Só vou fazer isso por vocês, hein Ah, eu vou dar uma arrequentada nesse monstro bobão Era isso que você queria, Cadres Era isso mesmo, Atos Muito obrigado De nada Agora eu vou embora E vê se não se mete mais em confusão, hein Boa, Kai Agora a gente só precisa levar isso até o Atos Reverso E ele vai revelar o rosto dele pra gente Vamos logo com isso Eu tô muito ansioso pra ver o rosto dele Atos Reverso A gente conseguiu o seu cristal de volta Ha, ha, ha Muito obrigado Eu não sei nem como agradecer por isso Agradece nos mostrando uma foto do seu rosto Ah, é verdade Nossa, o Atos Reverso é muito parecido com o Atos Agora saiam do meu esconderijo antes que eu congele vocês O Atos Reverso tem uma cara de malvado Eu acho que ele devia ficar nessa categoria É verdade Até porque a categoria muito malvado Provavelmente vai ficar para o Cadres Reverso Nossa, ele é tão malvado assim Ele é muito malvado? Você nem imagina Eu tô muito ansioso pra ver ele Mas ainda faltam duas horas pra ele entrar no mundo Não se preocupa, Kai Porque enquanto ele não chega A gente pode descobrir o rosto do próximo youtuber Reverso Que é a Bela Reversa Mas essa é a casa da Bela E não da Bela Reversa É que o que a Bela não sabe É que a Bela Reversa mora embaixo da casa dela A gente não devia avisar isso pra ela? Não, vamos logo falar com ela E como a gente entra nessa casa subterrânea? Vem comigo que eu te mostro A gente só precisa vir até a porta da Bela e... Oi, Cadres Oi, Kai Vieram me visitar? Claro, Bela Ué, mas a gente não tava aqui pra ver a Bela Reversa Ai, ai Ele ia falar que a gente veio até aqui pra te visitar, Bela É isso Ah, ah, sim É verdade Foi isso mesmo, é Mas nossa, minha casa tá uma bagunça Nem deu tempo de eu arrumar Então entra lá e arruma Que a gente vai ficar esperando você aqui Sério? Ok, então eu vou lá arrumar Esperem aí Agora que a gente se livrou da Bela A gente pode ir pra casa da Bela Reversa Eu só preciso vir aqui na porta da Bela E quebrar esse bloco bem aqui Chegamos Essa aqui é a casa da Bela Reversa Nossa, ela é meio sem graça, né? Não tem nenhuma flor, nenhum animal É que a Bela ama animais e flores Então a Bela Reversa odeia tudo isso Ai, sai da minha casa, Cadres Eu te odeio Se acalma, Bela Reversa, a gente só... Eu não quero te escutar Sai daqui Deixa que eu falo com ela, Cadres A gente veio até a sua casa Porque nós queremos saber como é seu rosto na vida real O meu rosto é... Pra quê? Pra... pra... Pra colocar na casa do Cadres e irritar ele Eu gosto disso Porque eu odeio Cadres Eu posso te dar uma foto minha Se você pegar os últimos ingredientes que faltam pra eu construir a minha máquina do mal Máquina do mal? A gente não vai te ajudar nisso Fica quieto, Cadres A gente te ajuda Quais ingredientes você precisa? Eu preciso de um cristal do Ender, um bloco de pomando e um pedaço de cabelo da Bela Dá aqui uma lista pra ajudar Agora suma na minha frente Quando voltar, não traz esse bobão do Cadres Pode deixar Vamos embora, Cadres? Certo O primeiro item que a gente vai precisar é de um cristal do Ender Isso é muito fácil A gente só precisa de um olho de Enderman Uma lágrima de Ghast E sete vidros Cadres, você ainda tem aquela lágrima de Ghast que a gente foi buscar pro Atos? Na verdade eu tenho sim Então só faltam os vidros E o olho de Enderman Eu vou buscar as areias pra fazer vidro E você vai atrás do olho do Enderman, tá bom? Ok E depois a gente se encontra nesse mesmo lugar Isso vai ser fácil Eu só preciso encontrar um Enderman e matar ele Cadê os Endermans desse mundo, hein? Olha, tem um bem ali E é ele mesmo que eu vou atacar Mas antes, eu vou fazer uma coisa que vai me ajudar bastante Eu conheço uma estratégia muito boa pra matar Endermans E ela é muito fácil de se fazer Eu só preciso colocar alguns blocos aqui Até essa altura E fazer como se fosse um teto desse jeito Agora eu posso ir até aquele Enderman E atacar ele com a espada que o Kai me deu Ei, seu Enderman bobão Toma essa Ah, agora é só correr Olha só Agora o Enderman não consegue mais me atacar E eu posso atacar ele até ele morrer Boa Eu consegui a pérola de Enderman Agora eu só preciso transformar ela em um olho de Enderman Usando um pó de Blaze E eu tenho isso lá na minha casa Então é pra lá que eu vou Cinco, seis, sete Feito Já peguei sete areias Agora eu só preciso derreter elas na minha fornalha Até elas virarem vidro Eu tenho quase certeza de que eu tenho um pó de Blaze Nesse baú bem aqui Aqui Agora eu só preciso ir até a minha mesa de trabalho E juntar isso aqui com a pérola de Enderman Desse jeito bem aqui E olha Eu já tenho o olho de Enderman Agora eu só preciso encontrar o Kai naquele mesmo lugar Olha, Cadris Eu consegui os sete vidros Boa, Kai Agora eu posso craftar o cristal do Enderman Que a bela reversa quer É isso aí, Cadris Agora a gente pode ir pro segundo item Que é o bloco de comando E eu já sei exatamente onde a gente pode encontrar ele Vem comigo Ah, Cadris Por que a gente tá na frente da casa do Cadris Reverso? Então falta muito tempo pra ele entrar no jogo Por isso mesmo, Kai Nós vamos aproveitar que ele tá fora do jogo Pra roubar um bloco de comando que ele tem na casa dele Ah, agora tudo faz sentido Mas, Cadris Como é que a gente vai entrar na casa dele Se tem dois golems de ferro bem na frente dela? Esses golems são os bobões E não vão fazer nada Olha só Dá uma licencinha Eu quero entrar Ai Mas você é muito burra, hein, Cadris Era óbvio que aqueles golinhos ia te atacar Mas não se preocupa Porque eu tenho plano pra conseguir entrar lá O que que você vai fazer? É simples Eu vou pegar essa flor vermelha Vou encher um caldeirão de água E por último é só pintar a água desse caldeirão de vermelho Tá, mas como é que isso vai me ajudar a entrar na casa do Cadris Reverso? Entra nesse caldeirão, Cadris Boa, agora você tá igual ao Cadris Reverso Nossa, é verdade O meu moletom tá vermelho Que esse jeito os golems de ferro devem deixar você entrar na casa Eu só não sei como é que eu vou entrar É só eu fingir que você é o meu prisioneiro Vem comigo Tem licença, golems Eu sou o Cadris Reverso E preciso levar esse prisioneiro até a minha casa Uau, a gente conseguiu Agora nós só precisamos descobrir onde esse bloco de comando está Isso não vai ser tão difícil O Cadris Reverso é péssimo escondendo qualquer coisa Nada aqui E nem aqui Aqui também não tem nada Só esse papel 5, 5, 2, 6 O que isso significa? Isso não deve significar nada Eu vou continuar procurando Ah, eu já não fiquei bom procurando esse negócio até agora nada Eu desisto Peraí, o que que é isso? É um baú secreto O bloco de comando deve estar aqui dentro Ah, que chatice Tem senha Ô Cadris, vem ver isso aqui O que foi, Kai? Eu encontrei esse baú embaixo da cama dele E com certeza tem alguma coisa importante dentro Mas ele tem senha Peraí, eu acho que eu encontrei a senha desse baú em um papel A senha está bem aqui 5, 5, 2, 6 Abriu E olha, o bloco de comando está bem aqui Boa, agora é só falar do cabelo da Bela Isso vai ser muito fácil Eu só preciso pedir pra Bela que ela com certeza vai querer me dar uma mecha Então vamos logo Bela O que foi, Cadris? Eu preciso muito de uma mecha de cabelo sua Mecha de cabelo minha? Eu arrumei a minha casa toda pra você vir me visitar E você simplesmente foi embora E agora você vem me pedindo uma mecha do meu cabelo? Você tá maluco, é Cadris? Some da minha frente É, eu acho que ela ainda tá brava com você Mas eu tenho plano pra conseguir o cabelo dela Usa isso aqui Tá, eu vou tentar Boa Agora que eu tô invisível Eu só preciso entrar na casa da Bela E cortar um pedaço do cabelo dela E eu vou fazer isso pela janela Mas a Bela tá bem aqui Eu preciso esperar ela sair Boa É a hora perfeita Eu só preciso quebrar essa janela Agora eu só preciso ser muito silencioso E ir de mansinho até a Bela Pra cortar um pedaço do cabelo dela Ela tá de costas É a hora perfeita O que é que eu vim fazer aqui mesmo? Ah, esqueci Ah não, ela se virou Ah, que raiva Ela não para quieta Dessa vez eu consigo Eu acho que eu escutei a voz de alguém Ah não, será que ela sabe que eu tô aqui? Ah, deve ser só coisa da minha cabeça Isso deve ser porque eu tô com sono É melhor eu ir dormir um pouco Boa, ela foi dormir Agora nada me impede de pegar essa mecha de cabelo dela Com muita calma Um, dois, três e... Consegui Ai, consegui o que? Nada Cadres, volta aqui É isso aí Agora a gente tem todos os ingredientes pra Bela reversa mostrar o rosto dela Eu vou lá chamar ela Oi, Kai Ai, o que o Tadre está fazendo aqui de novo? Que essa merda não importa Vocês trouxeram as coisas que eu pedi? Nós trouxemos sim E tá bem aqui Isso vai me ajudar demais Obrigado, boboes Ei, volta aqui O que foi agora, hein? Você disse que ia mostrar seu rosto pra gente Ah, é verdade Tá aqui, ó Agora me deixem em paz Nossa, ela tem mesmo uma cara de vilã, né? Pois é, ela é assustadora A Bela reversa parece bem malvada Mas o Atos reverso parece ainda mais Então eu acho que ela devia ficar no normal Eu também acho Pode colocar aí Nossa, a gente tá cada vez mais perto de descobrir o rosto do Cadres reverso Só falta uma hora e vinte minutos até ele entrar no jogo Isso me deixa muito ansioso Pra o tempo passar mais rápido, a gente devia ir pro próximo youtuber reverso Você tem razão, Cadres Mas quem é o próximo youtuber reverso da nossa lista? O próximo é o Kai reverso Ah, tem certeza? A gente não pode pular ele e ir pro próximo, não? Não, Kai, a gente tem que descobrir o rosto dele Ai, tá, eu levo a gente até a casa dele Essa daqui é a casa dele Mas eu já vou avisando Esse cara é um chato nil Se você é um chatão, o Kai reverso deve ser a pessoa mais legal do mundo Ah, não é verdade Ah, são vocês Eu esperava que seria alguém mais interessante O que vocês dois querem? Eu não fiz maldade nenhuma dessa vez Quer dizer, ainda não A gente só quer saber como é o seu rosto na vida real O meu rosto é? Até parece que eu vou mostrar meu rosto pra vocês dois Vai, por favor A gente faz qualquer coisa Qualquer coisa é interessante Bem, se vocês me trouxerem um boneco Cadres Eu posso mostrar o meu rosto pra vocês Tá, mas por que é que você quer um boneco Cadres? É porque... porque... porque eu gosto muito do boneco Cadres Agora vamos logo atrás desse boneco antes que eu mude de ideia Eu te disse que ele era um chaconil Na verdade eu achei ele bem legal Ele até gosta do meu boneco Eu tenho certeza que ele quer esse boneco pra destruir, isso sim Não é nada disso, Cadres Agora vamos logo atrás desse boneco pra descobrir como é o rosto dele Cadres, pra onde é que a gente tá indo? Para uma loja de brinquedo, é claro E você aí de casa também pode comprar um boneco Cadres Nas melhores lojas de brinquedos da sua cidade Agora vamos entrar logo e pegar esse boneco Cadê? 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 Ah, eu não tô achando ele Ei, Cadres, você viu algum boneco Cadres por aí? Não, Cadres, eu não vi nenhum Vou lá, posso te ajudar? Na verdade pode sim Eu estou procurando um boneco Cadres Mas eu não acho em lugar nenhum Eita, eu tenho uma péssima notícia Esse boneco Cadres é muito famoso E foi vendido pra tantas crianças que acabou todos na loja Ah não, a gente precisava muito desse boneco Se vocês precisam tanto desse boneco como estão falando Vocês podem ir até a fábrica de bonecos Cadres Nossa, é verdade A fábrica de bonecos Cadres Com certeza vai ter bonecos Cadres pra gente Vamos, Kai Nós não podemos perder tempo Essa daqui é a fábrica onde todos os bonecos Cadres são feitos Opa, opa, opa Vocês dois não podem entrar aqui Apenas pessoas autorizadas Mas eu não sou autorizado Eu sou o Cadres Esses bonecos são meus E como é que é que eu vou saber que você realmente é o Cadres? É só você olhar pra mim, ué Olha só O meu cabelo é marrom O meu moletom é verde Eu tenho uma letra C na minha camisa Eu obviamente sou o Cadres Mas você pode ser o Cadres reverso disfarçado Tentando deitar nessa fábrica para destruir todos os bonecos Cadres Eu só vou deixar você entrar se provar que você é realmente o Cadres Ah, mas como eu vou fazer isso? Eu já sei, Cadres E se você respondesse uma pergunta que só o Cadres verdadeiro conseguiria responder? Boa ideia, Kai Segurança, faz uma pergunta Ah, deixa eu pensar Já sei O que o Cadres mais ama fazer? Sei lá, bolo Não, resposta errada Você ainda não vai entrar Cadres, eu sei o que ele quer que você responda Ele quer que você diga que você usa construção pronta Eu não vou falar isso Eu não uso construção pronta Fala, Cadres Isso é o único jeito Tá, eu falo O que o Cadres mais gosta de fazer é usar construção pronta É isso aí Você é com certeza o Cadres verdadeiro Pode entrar Eu sou muito seu fã Boa, Kai A gente conseguiu Mas e agora? Como é que a gente consegue um boneco? Eu não sei A gente precisa andar pela fábrica e descobrir onde eles ficam Olha, Cadres Aquela pessoa bem ali tá com o boneco Cadres na mão Vamos lá falar com ela Oi, a gente precisa muito de um boneco Cadres Você pode dar esse pra gente? O que? Eu dou meu boneco Cadres pra vocês? Eu não posso fazer isso Se vocês quiserem o meu boneco Cadres Vou atrás do seu Mas onde a gente pode encontrar um boneco Cadres aqui dentro? Tem uma sala secreta nessa fábrica Onde fica todos os bonecos Cadres? Você pode ir lá e pegar um Ok A gente precisa encontrar essa sala o mais rápido possível, Kai Então vamos lá começar a procurar Eu vou olhar atrás dos quadros Certo Eu vou olhar pelo chão pra ver se eu encontro alguma passagem secreta Pelo jeito no chão não tem nenhum alçapão escondido E nem atrás dos quadros Mas se não tem nada no chão e nem nos quadros Onde é que essa passagem secreta está? Peraí Eu acho que sei onde essa passagem está Onde Cadres? Embaixo do carpete Vem Kai, me ajuda a tirar Cadres, eu encontrei uma alavanca Boa Kai Eu te disse que a passagem ia estar escondida aqui Ela deve estar cheia de bonecos Cadres Vamos logo Nossa, Cadres, olha só quantos baús tem aqui Mas cadê os bonecos Cadres? Eles estão dentro dos baús, né seu tonto? Nossa, olha só quantos bonecos Cadres tem aqui dentro Será que eu posso levar todos eles pra casa? É claro que não, né Kai? Mas vamos pegar só um e levar pro Kai reverso Vamos Kai, eu já peguei o boneco Chegamos Agora é só entregar esse boneco pra ele se divertir E ele vai mostrar como ele é na vida real E aí, trouxeram meu boneco Cadres? Mas é claro que a gente trouxe Que ótimo Agora eu posso finalmente destruir Cadres E brincar com esse boneco Toma aqui a minha foto E sumando aqui, vai Eu te disse que ele ia destruir o seu boneco Mas agora olha essa foto logo Tô ansioso pra ver como ele é O Kai reverso parece um bobão Eu já sei até em qual categoria ele tem que ficar O Kai reverso tem que ficar na categoria bobão Com certeza Olha Kai Você viu o que apareceu no chat? O Cadres reverso entrou no mundo Isso significa que agora nós vamos finalmente descobrir como é o rosto dele Então vamos logo Cadres Eu já tô morrendo de ansiedade Ele deve ser muito malvado Muito cuidado Kai O Cadres reverso é muito malvado Por isso é melhor você pedir uma foto pra ele Porque se ele me ver é capaz dele querer me matar Ok, se esconde e deixa que eu vou Sai daqui Cadres Calma, eu não sou o Cadres Ah, é você Kai, o que foi hein? Eu queria muito saber como é seu rosto na vida real Me mostra, por favorzinho Eu te ajudo no que você quiser Então você me ajuda a marcar um encontro com a Bela Reversa Ajudo? Claro que ajudo Certo, quando estiver tudo pronto você vem aqui me avisar Como a gente vai fazer isso, Kai? Deixa comigo, eu sou especialista em encontros românticos Tá aí qual é o seu plano? Eu preciso que você construa uma área perfeita pra encontros românticos Enquanto isso eu vou ficar com a parte de convidar a Bela Reversa Certo, eu sou muito bom construindo Pode deixar Até mais tarde então Eu vim aqui nessa área aberta Porque aqui é perfeito pra um encontro E eu já sei exatamente o que eu vou construir Eu vou começar fazendo um coração rosa bem grande E tá feito Nossa, olha só como esse coração está perfeito Isso com certeza é uma das coisas mais românticas que eu já vi Mas o que será que o Kai está fazendo pra convidar a Bela Reversa? Eu preparei esse buquê bem aqui E agora eu vou escrever uma carta convidando a Bela Reversa pra um encontro Bela Reversa Eu te acho muito linda E sempre que eu te vejo eu fico bobo Quer ir pra um encontro romântico comigo? Assinado Cadres Reverso Bom, agora eu só preciso dropar isso aqui na porta dela E bater na porta pra ela ver E a minha área romântica está feita Nossa Cadres, isso aqui ficou lindo demais Mas a gente precisa sair daqui logo A Bela Reversa já tá chegando Nossa, vocês conseguiram mesmo Pode ficar com essa foto minha Eu tenho que ir pra um encontro Nossa, chegou a hora Cadres Abra essa foto logo Ai, que susto Eu te disse que ele era assustador Essa foto com certeza vai pra categoria muito malvado E se você gostou do vídeo Deixa o like e se inscreve no canal E comenta aí embaixo qual reverso você gostou mais E ele só faz trollagem e gosta de aprontar Construção pronta com Cadres Diversão vai rolar E agora com o seu boneco Você pode brincar Com o seu amigo Cadres ao lado É só construir